Foram 100 quilômetros com o Rally do Senar com muita animação, onde a velocidade não conta pontos, o que vale a concluir o trajeto em equipe e conhecer as riquezas do campo no nosso estado. Com quatro anos participando de Rally, Dani, Lena e Beatriz colocaram um pouco mais de charme e estilo nesta primeira edição. Aqui é a piloto. Piloto, Lena. Você? Navegadora, Dani. E eu fiquei bem curiosa porque a Bia é a docinho. Sim, docinho. O que é docinho? A docinha é a que fica atrás, auxiliando, né? Fica esse homem, é? Fica a foto, Zequinha. Docinho, Zequinha. Isso. Cada parada é um conhecimento que vale um selo. Serão seis selos até o final do Rally. Aqui os raliseiros plantaram 115 mudas e eles se tornaram padrinhos dessas novas árvores. Em uma das paradas do Rally, os raliseiros conheceram a Doma Índia, uma técnica onde é possível domar o cavalo com muito respeito ao animal, que não pode sentir dor ou medo, onde a lealdade e confiança entre o homem e o cavalo é o que mais importa. Vai tornar o cavalo um aliado seu para o dia a dia de serviço no campo ou se não em provas. Com certeza, a primeira edição do Rally do Senar marcou o início de uma tradição. O objetivo é interação, é trazer a cidade para o campo, é trazer as pessoas para conhecer melhor os resultados do Senar.